Olá, sou Alexandre Serpa, coordenador do curso de compliance de corrupção da LEC. Estou aqui novamente de Weston, na Flórida, para falar com vocês sobre uma situação que eu acabei presenciando hoje por acaso. Estava andando de bicicleta na frente de uma zona escolar, no horário de saída das crianças da escola, então há uma preocupação bastante grande com o risco de atropelamento das crianças, porque elas acabam saindo da escola de bicicleta ou a pé. Para isso, além da educação que as pessoas têm desde criança, a saberem que ali é uma zona em que você não pode dirigir muito rápido, você tem que dirigir em uma velocidade menor, você vai ver algumas fotos que eu vou passar pelo vídeo, que há uma sinalização bastante clara quanto a isso. Mas nem tudo são flores e foi exatamente o que eu presenciei hoje. O motorista acabou passando acima da velocidade máxima, que é de 15 milhas por hora, ele provavelmente estava a 30 milhas por hora. Um policial acabou vendo isso, parou o motorista, aplicou uma multa nesse motorista, e como você vê em uma das placas que estão nas imagens, é uma multa dobrada por ser uma zona escolar, e que eu percebi, ele ficou pelo menos 15 minutos conversando com esse motorista, muito provavelmente falando para ele sobre o que ele fez de errado e o que ele deveria ter feito de forma correta. E por que eu estou falando isso? Porque é basicamente o que a gente vê no programa de compliance. Você identifica o risco, que no caso é a criança ser atropelada, você desenha uma medida de controle, que é uma velocidade mais baixa, você documenta e sinaliza isso, como você viu nas placas, monitora, que é o trabalho da polícia nesse caso específico, identificou uma transgressão, você tem que punir a pessoa que fez a transgressão, sancionar aquela pessoa, e o programa vai continuando e as pessoas vão aprendendo. É exatamente isso que a gente faz dentro das empresas, não necessariamente falando do mesmo exemplo, mas o conceito é exatamente esse, identifica o risco, desenha os controles, comunica e treina, monitora e sanciona para melhorar o comportamento amanhã. Se você gosta do assunto, entende que o programa de compliance é algo que pode ser de seu interesse, por favor, nos acompanhe na Compliance Week, uma semana de treinamento online gratuito. Inscreva-se já, www.complianceweek.com.br. Nos vemos lá!